A democracia racial é uma prática adotada pela sociedade brasileira para a negação do racismo, para dizer que no Brasil nenhuma etnia, nenhuma raça se sobrepõe a outra. Por isso o nome democracia racial, o que é uma inverdade. Porque a gente sabe que na sociedade brasileira as práticas racistas estão escancaradas, nem são veladas, são escancaradas mesmo. As pessoas de pele negra sofrem dia após dia toda essa carga racista que ainda permeia pelo solo brasileiro. Então democracia racial é um mito, é a negação do racismo, para que nós, pessoas de pele negra, aceitemos essa prática como se dissesse, não, não temos. A gente não consegue porque a gente não consegue, mas nós temos todas as oportunidades que as outras pessoas têm. Ou seja, é um mito, é uma inverdade. Democracia racial no Brasil não existe. Existe ainda uma separação, uma discriminação entre as pessoas, principalmente nós de pele preta, sofremos dia após dia essa diferenciação. E isso aqui não se admite. O caminho para isso é a educação. E por isso nós, no mês de novembro, fazemos todas essas reflexões nas escolas, nos ambientes, no shopping, onde a gente está, porque nós precisamos ser vistos como qualquer pessoa capaz de contribuir para o engrandecimento desse país.